Fala molecada do youtuber, o jogo aí entre Corinthians e São Paulo, o Thiago está escalado, olha a festa do Corinthians A festa é boa, a festa é muito boa É galera, um azar aqui, eu tinha começado no menu principal, vou falar um pouquinho aqui rapidinho antes do jogo Corinthians e São Paulo, é rivalidade aí, nós perdeu o último jogo do esporte de 4 a 1 Eu gravei tudo sem querer eu apertei excluir, não é que eu excluí, eu apertei aqui no videogame pra gravar Quando eu fui apertar de novo, ele não gravou, tá? A parte, ainda bem que não foi o jogo todo, né? Já vai começar o jogo aqui agora O Thiago é o vice-artilheiro e vai enfrentar, o Thiago está com 9 gols E o terceiro colocado é o Lucas Prato, que está com 9 gols também Então a rivalidade entre o vice-artilheiro contra o terceiro artilheiro vai ser bom, hein? Então bora pro jogo? Depois aí, nesse finalzinho de jogo aí, quando acabar a corte de São Paulo Vou mandar uns salves aí, para uns mal que pediu salve, beleza? Eu tinha mandado, mas como não gravou, eu vou mandar de novo Bora pro jogo? Thiago vai dar saída Partiu então Décimo segundo episódio, tá? Thiago driblou um, driblou dois, acho essa é a mesma, nossa Saiu na cara do gol, Thiago! Nossa, Denis! Rodriguinho! Rodriguinho Rapaziada, o Thiago triblou um, triblou dois, triblou três Ia meter um golaço o Thiago Só que o Denis deu um tapinha Voltou pro Rodriguinho E ele meteu um gol, olha aí Nem acreditei Triblou um, dois Chutou Denis pegou e Rodriguinho no rebote Meteu lá dentro É caixa Um a zero, nós temos que ganhar Perdeu um pro esporte O Corinthians está com essa sequência bem apertada de partidas Thiago, olha esse boi, cara O Denis, agora tá lá dentro O primeiro dele É dele, é dele, é dele Thiago O primeiro dele Olha, olha O primeiro dele É tua, Thiago O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro Foi um bom chute Passou bem perto E mais uma vez ele aparece para finalizar com perigo Futebol é um esporte coletivo Mas tem um cara que pode decidir sozinho um jogo aí Bola fora de campo Prato Olha a... Nossa, levou o orinho o Thiago Thiago agora tá com 10 gols marcados Lucas Prato É, Lucas Prato Falta Estão revezando, né, uma partida a volta Uma partida a casa, por enquanto, até agora Que nós gravou, que está no corrente Tá sendo assim Thiago ali, meteu o toque pro Rodriguinho Não conseguiu Conseguiu pegar a bola agora Meteu o toque, tá pedindo E recebeu, achou o Rodriguinho Pediu de novo, vai chutar pro gol Tá lá dentro Mais um Que goleada Que tabela entre o Thiago e o Rodriguinho Rodriguinho e o Thiago Olha Ele recuperou a bola O Rodriguinho passou Ele trocou pro Rodriguinho Rodriguinho devolveu pra ele E tá lá dentro É caixa É do Corinthians Vai rolar mais uma vez a bola Placar de 3 a 0 O Corinthians Anda com o moral Meio abalado, né Depois daquela goleada Do último jogo Eles precisam Deixar isso pra trás E ó Tem que ser logo, hein Prato Tentou Mas pegou muito mal na bola E errou a montaria Tem mais de arriscar O placar é péssimo mesmo De repente o chute de longe Entra e o jogo pode mudar, né Magna Mauro, tem gente em campo Querendo pedir música hoje, hein É, que beleza Diria um grande amigo meu Não tenha dúvida Ele pode botar a trilha sonora Aquele que... Olha que chance pra chutar Pegou muito embaixo da bola Ele tinha mais de arriscar Mas pegou tão embaixo na bola Que ela saiu do estado A pergunta é Como é que ele conseguiu Errar essa bola? Dessa vez não foi Mas tem que estar sempre esperto Quando você joga contra ele Abriu na ponta Tiago Ah, tá impedido Foi gol Foi gol Foi gol Ah, não foi gol O Thiago tá jogando muito hoje Contra São Paulo Ah Mano O Thiago tá jogando hoje, rapaziada Ele meteu o grudamento rasteiro Olha o Rodrigu Olha o gol Que o Rodrigu errou No rebote O Thiago pegou e chutou Ô, Rodriguinho Era o gol, Rodriguinho Era a assistência do Thiago Rodriguinho Que bola no Thiago Que bola no Thiago Para os companheiros Ele é muito habilidoso Ninguém tira a bola dele Agora o time tem que partir pra cima mesmo Perdido por um, por dois, por três, por mil Acompanho o relator caríssimo Milton Leite Boa defesa Até o adversário sabia que ele tinha que fazer o gol dali Mas é o que, né? Perdeu E acaba arrumando a casa ali atrás E é querendo chegar perto da área Ele tá carregando a bola sozinho Alguém tem que tá ali pra ajudar Que golaço Tiago, Tiago Meu Deus, eu não tô acreditando O São Paulo tá muito Mas muito fraco, né? Aqui no pé O Thiago no total já meteu seis gols na sua carreira Ele tem não sei quantos gols no total Mas seis gols foram em cima do São Paulo Ele meteu três aqui no Corinthians Aqui com a camisa do Corinthians E três com a camisa da Bahia O Thiago gosta de meter contra o São Paulo, hein? E a zoação na internet vai vir Olha aí o Thiaguinho A zoação vai vir É, Twic, uma assistência Ele participou então De quatro... Não, ele participou dos cinco gols Porque no primeiro gol também do Rodriguinho Ele chutou a bola, bateu Não, o goleiro deles deu um tapa Ele participou da jogada também Thiago Participa de tudo Substituição Vamos ver o que o treinador pretende com essa alteração Quem decide os jogos são os jogadores lá dentro Eles que perdem, empatam e ganham Mas às vezes os treinadores também não colaboram Demorou muito pra mexer Escapou legal Lindo lance É lateral Recuperou a bola de novo Não há tempo para mais nada Fim de jogo Três pontos conquistados Uma bela exibição Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro Clássico Thiago levou a bola do jogo de novo E de novo foi contra o São Paulo A equipe corre e joga mais E foi o que aconteceu Antes de encerrar Queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting Pela sua análise sempre perfeita durante esta noite Rapaziada, 5x0 nós ganhamos O Havaí perdeu mais uma E o Corinthians sobe na tabela Está a 4 pontos só Do sexto colocado Tá É, hoje nós só vamos fazer um jogo Tá Jogamos bem hoje pra caramba E Vamos mandar um salve Um salve Nossa Um salve Vamos mandar um salve aí pra quem pediu salve Beleza Vamos ver primeiro aí quem foi o melhor jogador da Europa Sempre ele Cristiano Ronaldo ganhou o prêmio da UEFA da Europa Comemora Cris Comemora Porque daqui uns 3 anos O Thiago O Thiago vai levar Né Mas então bora É Vou mandar um salve aqui pro pessoal que pediu salve Um salve aqui para O Rafael É só Rafael né o nome dele Um salve pro Júlia Pro Nikos Games Pro Isaac Pro Isaac Daniel Pro Eduardo Ferreira Victor Aguiar Clash FC Iago Nascimento Mega Royale Cleber Play BR Não Esse é Deixa eu ver aqui Guilherme Simão Lucas Monteiro Lucas Monteiro Luciano Neto E Arthur E Arthur Saraiva Beleza Salve pra vocês aí Obrigado por assistir Os jogos aí de Ruma Estrelato E acompanhar o canal Um grande abraço a vocês E pra todo mundo que assistiu o vídeo de hoje Beleza Até amanhã Um grande abraço É isso Fui Tchau 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 Tchau